Olá pra você que acompanha o Gazeta 5, estão abertas até 11 de março. As inscrições para o concurso público do Banco do Nordeste Botirama também está entre as cidades de lotação. Serão ofertadas em todo o Brasil 710 vagas para a carreira de analista bancário. Delas, 410 vagas são para provimento imediato. As outras 300 para cadastro reserva. O cargo exige ensino médio completo. Para se inscrever, precisa acessar o site da Fundação SESGranRio, onde também está o edital com todas as informações necessárias.